Pelada como ela é, está aqui hoje na Pelada do Tatá. Teve o prazer de encontrar esse cracaço de bola, Beto. Pô, pra mim assim, um dos grandes jogadores que eu vi atuando. E eu falei pra ele aqui, botou a camisa do Vasco, pra mim é Vasco. E ele deve ter sido, não são muitos jogadores que eu acho que jogaram nos quatro do Rio, né? Não, é verdade, são poucos. Tem o Leandro Alves, acho que o Leonardo Moura, né? É, o Valber, o Dejaí, eu acho. Não, Dejaí, não. Dejaí, não. Dejaí, não. São poucos jogadores aqui. Renato Silva. Isso é um privilégio, né? Um privilégio. O Petty não jogou no Botafogo, o Estevano não jogou no Botafogo. Adão, né? Adão, acho que Adão sim. Agora, você começou em qual deles? Eu comecei no Botafogo. E tem uma história de troca de chuteiro mesmo, existiu isso? Foi, foi. Vim do Dão Rosco, disputar um campeonato aqui no Rio de Janeiro e caí na chave pro Botafogo. E tive o convite de poder ir pro Botafogo, porque eu vinha despontando a minha competição. E o Botafogo me fez convite, eu aceitei de imediato e depois do treinamento aí me chamaram pra conversar. Eu estive precisando no momento de material esportivo, de alguns jogadores e o Botafogo cedeu. E acabou que no final quem pagou a chuteira fui eu mesmo. E no Botafogo você ficou quanto tempo? Aí no Botafogo eu fiquei de 93 foi base, 94 já tá na equipe principal. 94, 95 campeão brasileiro e 96 já fui vendido pro Nápoles da Itália. Caramba, hein? Então foi uma passagem assim rápida, mas foi vitoriosa. E no Nápoles você ficou lá? No Nápoles eu fiquei uma temporada e pouco assim, um contrato de 3 anos, né? Eu tenho 5 meses, 6 meses de contrato e eu tenho mais de 3 anos. Eu tinha 6 anos de contrato, aí cheguei até a final da Copa Itália, né? Fazendo gol inclusive na semifinal contra o Inter de Milão. E levou a gente pra final e na disputa de pênalti, ganhamos um pênalti e fomos pra final. E ali a torcida, assim, o grupo em cima é abraçado, legal. Só que aí eu tive uma proposta muito maior, né? Que na época o dólar era 1 e 1, né? Então eu tive essa proposta que era irrecusável pra voltar pra jogar pelo Grêmio. Caramba. Agora fala pro Reis aqui que tá filmando isso, que ele não sabe de história de futebol. Diz dois jogadores que jogaram com você no Nápoles, que ele certamente não vai saber. Foi o Caio, né? O Caio e o André Cruz. Viu como é que eu sabia que tinham dois lá? Verdade. Aí no Grêmio você veio, que era o time do Grêmio na época. Ah, no Grêmio era um time muito forte que eles fizeram por causa que tava disputando a Libertadores, né? Aí tinha Leandro, tinha o goleiro Darlay, tinha o Arce, lateral direito. Arce. Rivarola, zagueiro. Era Luciano. Na lateral esquerda tinha o Roger. Aí tinha o Dinho, o Urso Goiano. Eu, o Sérgio Manuel, o Guilherme, o Zé Alcino. O Guilherme fazia muito bom, né? É, muito bom. Ele veio pro Vasco depois também, o Guilherme. Foi pro Vasco, exatamente. Era uma equipe muito, muito boa mesmo. E aí como é que foi essa passagem no Grêmio? A passagem foi boa, né? Infelizmente nós não conseguimos o êxito de chegar a finais. E aí o Grêmio tem aqueles negócios, né? Que é o jogador mais caro e eles começam a desfazer por causa que não vai ter recurso. Claro. Pra pagar. E foi quando eu tive a proposta do Flamengo. Foi quando eu pude realizar o sonho de jogar no Flamengo. E você é flamenguista. Eu sou flamenguista. Graças a Deus eu sou flamenguista, assim. E você foi campeão pelo Flamengo? Fui. Flamengo, eu tive três anos de Flamengo e eu ganhei oito títulos. Caramba. Então isso marcou bastante, né? Por isso, assim, eu tive... Você é tão querido pela torcida, né? Eu tive Mercosul, tive a Copa dos Campeões, fui tricampeão carioca. Aí, Itaça Rio, Guanabara. Então, quer dizer... Títulos importantes. Você não vai dizer que no Vasco você foi vice, não, né? Que o Paulo Célio da Cajua entrou em outro dia. Ele falou, eu joguei em todos também, mas no Vasco eu fui vice. Eu fui campeão da Itaça Rio pelo Vasco, né? Em cima do Fluminense, em 2004. Inclusive, fazendo gol. E perdemos o Carioca pro Flamengo. Infelizmente... Foi na hora do dia que o Jean conseguiu fazer três gols. O Jean fez três gols e nunca mais fez gols. Eu nunca vi isso. Jean anda por ônibus, né? Jean anda... Eu vi o jogo... Foi ontem e tá no Macaé. Caramba! Tá no Macaé. Tá no Macaé. Que legal, cara. Isso aí é impressionante, né? Isso aí é... Coisa que marca, né? E o Fluminense? O Fluminense teve uma passagem boa também, mas foi muito rápida. E logo em seguida eu fui vendido e fui pro Japão, né? Escutamos o Brasileiro e perdemos a semifinal pro Corinthians, no Morumbi. Em 2002, né? Em 2002, exatamente. Roupado, mas perdemos. Não tem jeito. E o seu último jogo qual foi? Meu último jogo... Aqui no Rio... Foi pelo Vasco, né? Campeonato Brasileiro. Tem... Esquerra... Roupos... 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 Dormi novo. Agora... Você agora aparece com um projeto Escolinhas, né? Que você vai montar. Já tem um... 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 Um convite, né? Pra você pensar seis... É, exatamente. Tem um convite aí bem... Bem legal. Pra mim também foi um convite especial que eu... De cara... Justifiquei, né? É pra... Criança carente... Esses negócios... Isso aí mexe bastante com a gente aqui. Eu moro aqui já... No Recreio, 12 anos. Todas vezes muita garotada aí sem fazer nada. Às vezes isso acaba atrapalhando e que leva ao vício... Ou... Uma conduta que... Não legal. Então tô tentando trazer pra cá. Não só pra cá, mas... Realengo... Jacarepaguai. Onde eu quero colocar não só pras crianças, mas também tem um trabalho com os idosos também, né? Um trabalho de ginástica, umas coisas assim bem importantes. É, e você se for... Querer que os garotos, né? Nem joguem como você, porque aí também não é fato. Mas que eles corram como você também... Pô, já vai ser o... Se eu chegar lá e só tirar da rua e o pai chegar e falar muito obrigado pelo que você fez, pra mim já é um prêmio. E é isso que eu quero fazer. Legal, meu objeto. Pra gente é realmente muito bacana estar entrevistando você, porque... Além de você ter jogado nos quatro, né? E ter uma carreira vitoriosa, você é querido o Vasco em todos os lugares que você passou, né? Verdade. Isso aí também não é fácil. Isso aí é... Isso conta muito, porque a gente anda de cabeça erguida. O carinho onde a gente chega é muito grande e a gente que tem filho pequeno fica vendo isso, então... Isso é... Não tem preço isso aí. Obrigado. Valeu. Obrigado a você. Obrigado.